Oi, 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 gente! Como vocês estão? Tudo bem? Espero que estejam com saúde. Pois é, agora o governo que foi eleito dizendo que eu ia liberar a carne de cachorro completa 120 dias. Bora ver o que eles fizeram de mais vergonhoso nesses 120 dias? Depois de negar Bolsonaro por três vezes, mal havia sido eleito e já estava lá, na segunda fonte do Guaíba, garantida, aliás, pela Dilma, abraçando, afagando, sem máscara e dando gargalhada com o Bolsonaro. Dois, tentaram distribuir com o nosso dinheiro o kit Covid, aquele do tratamento precoce que causa mais casos e ainda causa outras doenças. Só não distribuíram porque a oposição foi à justiça e proibiu. Mamãe tá gravando! Põe lá, põe lá então em cima da mesa. É uma vergonha atrás da outra. Depois de tentar distribuir o kit do não tratamento e não precoce e ser barrado pela justiça, Porto Alegre foi manchete nos jornais internacionais. Porto Alegre saiu no The New York Times e no Washington Post como epicentro global da pandemia. Vejam só, logo a gente que podia estar celebrando, mesmo que virtualmente, o Fórum Social Mundial e a perspectiva da construção de um outro mundo. Quem aí lembra daquele meme compartilhado nas redes do prefeito em que ele diz que o alimento distribuído hoje foi produzido por um irresponsável que não quis parar de trabalhar? Pois é, o negacionista segue se somando à turma que acha que o isolamento que foi feito é por vontade. Vocês lembram que ele debochou que eu estudava demais durante a eleição? Pois é, se estudasse só um pouquinho não fazia tanto mal para a nossa população. Aliás, ele é também aquele que disse para as pessoas darem a vida pela economia. Dê a sua contribuição, contribui com a sua família, com a sua cidade, com a sua vida. E logo em seguida disse que nas UTIs sempre cabem mais um, durante o ápice da proliferação do vírus e do contágio na nossa cidade. Um verdadeiro desrespeito com as profissionais de saúde e com as pessoas que perderam familiares queridos. Aliás, enfrentar a pandemia mesmo, com medidas baseadas na ciência, ele nunca quis. Mas adora tirar uma placa. Já pensou se a gente colocasse uma plaquinha, precisamos de vacina ou então vai trabalhar? Com cinco semanas de bandeira preta, o prefeito liberou geral. Aliás, também dizia que não tinha nenhuma evidência científica, mas que achava que o isolamento não podia beneficiar absolutamente nada. Quando ele disse que estava controlando para que o comércio estivesse aberto, mas que a circulação de pessoas estivesse restrita, a gente viu as imagens do centro da cidade. É porque aí ele diz que não pode fiscalizar. Quer dizer, pode fiscalizar tudo o que ele quer, né? Mas não pode fiscalizar se as pessoas estão usando máscara, se estão se comportando adequadamente para a nossa cidade finalmente poder voltar a funcionar. Mais recentemente, ele disse que Porto Alegre agora podia ir para a Micareta. Uhul! Porque tinha um terço dos vacináveis vacinados e um imunizado. Primeiro, quase toda a população é vacinável. Segundo, vai estudar um pouquinho, prefeito. Vacina não imuniza e o que garante o maior controle é a segunda dose. Aliás, a prefeitura podia estar chamando as pessoas que não tomaram a segunda dose para tomar. Você tem visto alguma medida para garantir alimento na mesa das crianças que estão sem aula? Alimento na mesa das pessoas em situação de vulnerabilidade? Microcrédito? Política para garantir algum tipo de renda emergencial? Não. O que a gente mais vê é blá, blá, blá e a atuação discursiva para dizer que quer garantir a cidade aberta não protegendo e não cuidando das mulheres e dos homens de Porto Alegre. O que a gente mais vê é blá, blá, blá e a atuação discursiva para dizer que quer garantir a cidade aberta e não cuidando das mulheres e dos homens de Porto Alegre. O que a gente mais vê é blá e a atuação discursiva para dizer que quer garantir a cidade aberta e não cuidando das mulheres e dos homens de Porto Alegre. Obrigado.